Ajude o canal a continuar com os vídeos diários. Participe da campanha no Apoia-se. Receba recompensas e ajude na sobrevivência do canal. Link no comentário fixado. Quê? Como é que não pegou? Ah, mano, esse jogo tá bugado, velho. Você tá de brincadeira comigo, brother. Pingar, velho. Eu... ué... ué... Não aceita gordos! Ah, tá. Gente, o que passou embaixo do Zed? Olha, olha, ó. Vou botar meu mouse em cima. Onde passou o quê? Cara, tá no meio das duas pernas do Zed, cara. Que é isso, porra? Joguei muito, velho. Caralho, joguei muito! Ah, mano. Olha, olha o que que vocês resgatam, Botafam. Rap do Tihamadara. Taus full HD reupado. Do bot. Você maquinando você e sua namorada? Olha isso. O script nem deixa ele bater na torre. Que porra é essa? Olha isso. Olha ele no botão da torre. Não, mano. Que nojo, velho. Que nojo. Tá muito scriptado esses malucos aí. Vamos fazer o teste, hein. Ó, pegou a ração. Mirou. Ele caiu! Filho, você tá bem? Ai, que dó, velho. Nossa, você veio com muito assedio ao pote, cara. Imitar a tartaruga, mano. Tartaruga, meu. Tartaruga, meu. Não, eu não... Eu não bati, não. Ô, meu caralho. Hã? Tanto bicho igual. Caralho! Vou matar todos eles! Quando investe, viá por uns mil beats. Pedi esse conselho três vezes e você não leu. Eu quero a irmã da minha ex. O que eu faço? Porra, mano. Mas aí a gente vai ficar esperando. Cara, tá bom tudo isso pra mim, irmão? Calma, calma, calma. Se você me perguntasse como passasse do boss do Elden Ring, tá ligado? Era mais ou menos isso que era pra vocês fazerem naquele game. Caralho, mano! Ô, gente, eu vou tirar esse... Mano, eu vou tirar... Eu vou tirar esse coisa da loja, mano. Sinergia, como se todo mundo estivesse se comunicando. É, é. Ah, mano, você tá me trollando? Que o homem do saco vermelho possa penetrar profundamente no buraco da sua chaminé, trazendo um peru bem grande e bastante prazer. E que a pomba branca da paz penetre no seu interior e te rasgue de alegria e felicidade. Rapaz! É mesmo? É o espírito natalino, né, mano? Não! Ah, que migué, véi! Como que ele não morreu primeiro, parça? Não, bizarro! Mano, bizarro! Bizarro! Não, não, não. Eu quero ver isso aqui de novo. Eu quero replay. Eu quero ver o VAR. Tá sim. Uou! Uou! Tem tapete pra botar tapete? Peraí! Eu vou, eu vou, eu tô indo te salvar aí. Eu tenho que fazer isso aqui mesmo, essa bagulha. Quando botou trap, pa... Caramba! Céu, véi! Putz que pariu, irmão! Meu Deus, tu não botou o cara, véi! Meu Deus! Boa, tá com a maior porcentagem de pique, não tem de nada. Tipo, o Syras tá mais picado da jungle. Essa porra tá mais picada de suco Ai que divezinho gostoso Né? Matei seco... Aaaaah Ai Caralho O que é isso aí? Fui o caos Tanan tan tan E ninguém agora vai me amedrontar Morri Sonhos desejamos Morri Morri de novo Ok Não é tão morto, Ranger ele está olhando Oh que movimento meu Ranger, ele é incrível Coisa minha, tá mano? Não adianta você falar Ah, eu mato... Não, eu sim, eu sim Trolei Eu peguei a kill, mano Eu peguei a kill, mano O fogo queima sem remoto Porque eu nunca sei dar hit na torre Eu nunca sei dar hit debaixo da torre Por quê? Por que que você não pede isso? Diz que eu sou muito criança para ele Esse Felipim é mesmo o cara de sorte O que você disse? Ué sim, versão Ai não pode nada que isso Por que que foi? Por que que foi? Por que que foi o tirador? E aí Eu vou perder mas vou perder com mordeca 3 Foda-se E aí E aí E aí Inveja, fi Eu tenho orgulho, moleque Orgulho Vocês sabem quanto que eu pego no supino, parça? Vocês sabem quanto que eu pego? Eu pego a barra, irmão E eu pego a barra feliz, viado Falando, porra, essa barra é pesada pra caralho